Continuar então, Vanessa, falando de esporte, porque eu encontro que pode ser uma final antecipada do campeonato catarinense. Figueirense e Chapecoense entram em campo já classificados para a semifinal do estadual. Motivo para muita comemoração da torcida. O confronto desta noite no Scarpelli decidiu o título no ano passado. No presente, o Figueira é o terceiro colocado. A Chapecoense é o segundo. O segundo, dependendo do resultado do jogo do Havaí com o Brusque, pode valer até a liderança no futuro. Viu só a importância do duelo? Zé Antônio sim. Existe uma possibilidade real para que a gente consiga isso. Claro que para isso tem a Chapecoense pela frente, depois tem o Marcílio Dias. Sob o comando do técnico Emerson Maria, durante 11 rodadas, o Figueirense esteve assim, no topo da tabela da classificação geral. Um cara que desde quando chegou aqui sempre nos passou confiança. E reconhecimento também da torcida, que olha, promete fazer um barulho daqueles no jogo contra a Chapecoense. E quando falamos de torcida alvinegra, lembramos da roda organizada Elas. Elas? Xiii, são barulhentas mesmo. Deixe o fôlego para o jogo desta noite entre Figueira e Chapecoense. Fala um pouquinho do jogo desta noite e também da situação do técnico Emerson Maria, que você define como um... Um herói. Nós estamos indo no caminho certo. Pegar o clube do jeito que ele pegou e não tem time nenhum no Brasil que acontece o que está acontecendo, o que aconteceu com o Figueirense. A Rô raramente perde um jogo no Scarpelli. Não consegue ficar longe do estádio. Aí pensou, vou levar o estádio para casa. É muita paixão. O sentimento dela se mistura com o do técnico Emerson Maria. Na linguagem do boleiro, é puro entrosamento. Eu sou de Florianópolis aqui, né? Mas tem várias pessoas que são. Fazia muito tempo que eu não via o comportamento do nosso torcedor. A Rô vai estar lá nesta noite. A Eduarda também. Até ano passado o time estava quase falindo, mas a gente está indo muito bem. O Maria está bem também. Também. Pode fazer? Pode. Então, aí dá no Figueira! Não, espera aí, espera aí. Corta. Está falhando? Não. Não, agora vai. Dá no Figueira! Não, agora vai. Que espetáculo!